Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tentitec, Rodrigo Gubacho falando. Pessoal, gravar esse vídeo aqui agora são meia-noite e 57 aqui da madrugada, de 27 para 28 de maio de 2019. Eu soltei há duas horas atrás, exatamente 11 horas da noite, agora vai dar uma, há duas horas atrás o vídeo do unboxing desse smartphone aqui que é o Asus Zenfone 6. E eu estou vendo aqui nos comentários, está aberto na minha tela aqui do notebook, várias pessoas, várias pessoas relatando que eu passei algumas informações erradas em relação ao aparelho. Três são as situações aqui que o pessoal está me apontando. A primeira é que a traseira do smartphone seria de vidro e não de plástico, como eu disse no vídeo. A segunda é que o aparelho tem som estéreo e não som mono, como eu passei também. E a terceira é que a gavetinha para o chip é uma gavetinha que suporta dois SIM cards e mais um cartão de memória e não é uma gaveta híbrida, como eu disse também no vídeo. Bom, eu vou esclarecer algumas coisas para vocês aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os comentários, isso ajuda bastante. Eu sou homem o suficiente para chegar aqui e reconhecer os meus erros. Onde eu estiver errando, eu vou reconhecer. Agora, quando eu estiver acertando, eu também vou falar, pô, isso está certo. E vou ponderar algumas coisas para vocês em relação a essas coisas que foram ditas. Primeiro, esse vídeo que agora vocês verem que eu estou fazendo de cara limpa, uma hora da manhã aqui. Não vou editar esse vídeo do jeito que eu estou gravando, eu vou publicar ele no canal. Não vai ter nenhum tipo de edição e para vocês poderem entender o que eu vou passar, é algo real. Eu não sou uma pessoa comprada ou vendida, seja lá qual for a expressão que vocês querem utilizar. Eu não ganho os aparelhos. Esse aqui, o OnePlus 7 Pro, sai do meu bolso. Esse aqui é o Zenfone 6, sai do meu bolso. Esse que está filmando aí, que é o Xiaomi Mi 9, que é o da minha esposa, sai do meu bolso. Eu, inclusive, vou deixar esse recado para o Marcel, Marcel Campos aí. Marcel, eu perturbei demais a ASUS aqui da Espanha, muito, muito, para estar presente no evento do lançamento desse aparelho aqui. Não me responderam, me ignoraram. Desculpa a expressão, mas cagaram um quilo certinho na minha cabeça. Tipo, não existe, não vou nem responder. Então, várias pessoas estiveram aí, ótimo, muito bom. Eu poderia estar, eu não estou tão longe assim, né? Eu moro na região da Galícia, aqui na Espanha, então eu poderia me deslocar até o evento. É longe, mas eu me deslocaria. Mas, enfim, ignoraram. Passa essa daí, próximo, tá? Então, assim, não sou uma pessoa vendida, não pego especificações de aparelhos para ficar lendo aqui enquanto gravo o vídeo. O que eu falo é o que eu estou vendo na minha frente, como eu vou falar para vocês agora aqui. Eu não recebo nenhum tipo de informação antecipada para, ó, isso aqui vai vir, isso aqui, isso aqui. Eu vejo o que a mídia vê, o que a mídia divulga, o que vocês divulgam também. Eu até entendo essa paixão que vocês têm, não só os fanáticos pela ASUS, né? Mas os fanáticos pela Xiaomi, pela Apple, pela Samsung, pela OnePlus, pela própria OnePlus aqui. Por todas as marcas, cada marca tem o seu fã-clube, tem as pessoas que são seguidores. E eu falar que o smartphone tem uma traseira de plástico que não é de vidro, como foi divulgado pela empresa, quem é fã encara como se eu estivesse chamando, dizendo, sei lá, que a mulher do cara tem bigode, entendeu? Puta, a mulher tem bigode, é mais ou menos isso, é nesse nível. O cara se sente ofendido. Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu pegar uma ponta. Tem um lápis aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, isso aqui, esse som que faz, ó, que eu fiz no vídeo do unboxing, assim, isso aqui é som de plástico oco, isso aqui não é som de vidro. E eu não pego isso que eu estou falando para vocês, eu não tenho texto pronto para falar, ó, isso aqui é de vidro, a traseira é de vidro, isso aqui não. Eu tenho informações que vocês têm também, quer dizer, como alguns disseram que eu sou desinformado, né? Vai ver isso, mas eu estou dizendo o que eu estou vendo aqui, isso aqui para mim é plástico. Tanto que tem essa logo da ASUS impressa aqui, isso aqui no vidro não ficaria assim, sabe? Quando você passa o dedo que fica a marca do teu dedo aqui, isso é plástico, cara. Isso é plástico. Pode ser que seja vidro por baixo, eu tenho uma proteção, alguma coisa, eu não sei. Mas isso aqui para mim é plástico. Eu vou bater com a ponta do lápis aqui, ó, para vocês poderem ver o som. Ver o som foi bom, né? Ouvirem o som, ó. Agora eu vou pegar, eu já vi teste de resistência com o OnePlus 7 Pro, que quebraram o smartphone todo e que é de vidro sim, a traseira, tá? Então, isso aqui é o som diferente. Olha aqui, ó, 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 olha aqui. Já é completamente diferente o som. Não sei se vocês conseguem escutar daí tão bem, perceber essa diferença como eu percebo aqui. Quanto a gavetinha, sim, a gaveta suporta, eu já removi ela aqui, botei de volta, suporta dois SIM cards e o cartão de memória, foi falha minha, peço desculpas. E quanto ao som estéreo, também foi falha minha, peço desculpas a vocês. Mas eu vou ligar aqui o som de novo, para vocês poderem ver comigo e entender o que eu estou falando. Ó. O som, ele sai aqui embaixo, né? Aí o pessoal fala, não, mas sai por trás da câmera. Cara, no vídeo, quando eu boto o dedo aqui assim, ó, o som deveria sair por aqui, pelo alto-falante de chamadas. E aqui não sai som nenhum. Aqui sai muito baixo. E quando eu tampo aqui, pela câmera aqui, sai um somzinho aqui. Não sei se vocês conseguem, quando eu boto bem próximo aqui, aqui eu consigo perceber. Que sai algum som aqui. Mas é muito baixo, é imperceptível. Aqui embaixo sai um som, inclusive, muito bom. Muito bom. Mas aqui em cima, ainda mais está por baixo da câmera, não sei. Vamos abrir aqui para ver. Por baixo da câmera, deixa eu ver aqui. Aqui não tem, tá vendo? Não tem nada aqui dentro, que seja um speaker aqui. Não tem. Então, quando eu estava gravando aqui, na minha audição, no que eu estava vendo, no que eu estava ouvindo, era um som mono, não era um som estéreo. Pode ser som estéreo, som estéreo, beleza. Mas é muito baixo, imperceptível, tá? Então, pessoal, é isso. O vídeo é só para dizer para vocês que eu não sou um robô. Eu não vou fazer vídeo para dizer o que vocês querem ouvir. E nem, sei lá, nem que vá chegar alguém para dizer o que eu tenho que falar aqui. Ninguém vai me dizer o que eu tenho que dizer aqui. Eu vou dizer o que eu estou vendo. E eu estou aqui como usuário também, entusiasta, normal, como vocês também são, para pegar os aparelhos, comprar os aparelhos e trazer experiência para vocês do que eu estou vendo aqui. Eu vou tentar fazer um review do Zenfone 6 depois, tá? Para vocês. Mas o que eu falo é o que eu estou vendo. Eu não tenho um texto pronto. Se vocês querem pegar unboxing de aparelho de youtuber que lê texto pronto, cara, se desinscreve, tá? Eu peço até desculpas, mas dá o dislike, se desinscreve e vai procurar outro. Tem milhões de youtubers aí que fazem isso. Eu não faço, nunca fiz, nem vou fazer dessa forma, tá? Eu posso pegar as informações, posso dar uma pincelada, beleza. Mas na hora que eu estou gravando, sou eu. Sou eu. Eu não estou lendo nada. Eu falo o que eu estou vendo ali, entendeu? Então foi isso, pessoal. Eram esses três pontos que eu tinha que passar. Pedir desculpas a vocês pela informação errada. Eu assumo, passei a informação errada. Sou homem o suficiente para chegar aqui e humilde também, de chegar aqui e dizer que eu errei. Pedir desculpas a vocês por isso. E vou tentar me atentar mais nas próximas vezes. Mas não foi para ofender ninguém. Espero que vocês entendam. E, inclusive, o Zenfone 6 hoje saiu na Jackson Mark com a melhor câmera frontal do mundo. Dentre todos os smartphones, melhor câmera frontal. Por conta da câmera traseira ser utilizada na frente. Parabéns para a ASUS, cara. E outro lance que eu acho fantástico, fantástico. É a câmera. Isso, isso aqui é inovação. Isso é diferencial. Isso ninguém tem. Isso ninguém fez. Isso foi muito bem pensado, muito bem elaborado, muito bem articulado, mecanizado. E aqui agora, sacudi, voltou para o lugar, apertei de novo aqui, ele abre de novo. Perfeito. Funcionando perfeito. Isso é inovação. Isso eu bato palma para a ASUS, entendeu? Isso é diferente. Isso é fazer algo diferente. Isso é ir além da curva, sabe? É um ponto fora da curva. Parabéns para a ASUS, cara. Trazendo novas tecnologias e tentando inovar, tentando ser diferente. Bateria de 5 mil monstruosa. O aparelho está ótimo. Está fantástico. E como o Marcel mesmo já disse nos vídeos dele, a ASUS tentou nesse aparelho aqui trazer um custo, dar uma enxugada no que pôde, o pessoal reclamando da tela. É uma tela LCD IPS, não é uma tela AMOLED, mas muito boa aqui. Aos nossos olhos, muito boa. Não tem aquela mesma força de cor que tem a AMOLED, aquelas cores saltando da tela, aquela cor viva. Mas é ótimo, cara. É ótimo. É muito bom. Então, a ASUS conseguiu nesse aparelho reduzir muito os custos dele de produção para trazer algo de ponta, algo top. Snapdragon 855, GPU da Adreno 640, câmera de 48 megapixels, geratória, bateria de 5 mil. Enfim, segundo o Marcel, também tem uma certa proteção, uma certificação à resistência à água, mas não é certificada. E nem é divulgado para evitar problemas com garantia, mas ele tem uma proteção. Então, assim, são coisas que as empresas não fazem de qualquer jeito, sabe? Você vê que foi dedicado um trabalho, foi dedicado aqui muito tempo, muito trabalho, muita gente se esforçou para chegar nesse resultado aqui. E a ASUS evoluiu muito já. Quem acompanha a ASUS, vocês que são fãs aí da ASUS, sabem o que eu estou falando. A ASUS no Zenfone 3, no Zenfone 4, porra, era muito mais ou menos, né? O Zenfone 5 melhorou muito, o Zenfone 5Z bastante, o Zenfone 6 veio completamente diferente. Esse aparelho aqui é algo realmente que eu bato palmas, cara. Qualidade de construção muito boa, preço bom, né? Não sei qual o preço que vai sair no Brasil, mas aqui para a gente o preço está ótimo. E com algo inovador, diferenciado. Bato palmas para a ASUS, parabéns aí para eles, tá? Mas foi isso, pessoal. Então, vídeo sem edição, só para pedir desculpas a vocês, pelas informações erradas que eu passei no meu vídeo do unboxing, e dizer que eu estou aqui, que eu sou um ser humano suscetível a erros, passível a erros, como vocês também são, beleza? Tamo junto, pessoal, muito obrigado pela força, pela ajuda, e tamo junto. Fiquem todos com Deus aí, um forte abraço e até a próxima. Valeu!